Bom dia pessoal, estou aqui com esse Xeroqui aqui, esse Jeep Xeroqui, vamos pegar uma viagem aqui, vamos lá para pegar uma carguinha de maçã ali, vamos lá para 7 toneladas, vamos até o porto lá, beleza? Vamos pegar a carguinha ali, aqui é, nós estamos de Xeroqui hoje, é um mod que tem aí, vamos lá gata, ele tem motor de Volvo, tem motor de Volvo aqui, o bagulho aqui é doido, é mod, vamos fazer esse vídeo aqui para ver como é que fica, vamos aqui para dentro, vamos aqui para dentro, vamos aqui para dentro, vamos lá, que legal, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos por aqui mesmo, vamos pegar essa carguinha aqui, pronto, está a carguinha aqui, uma viagem rápida aí, nós estamos aqui na Aparecida, vamos lá, vamos lá, o motorzão é de Volvo, então, barulhão, barulhão aí, que é tudo mod, né? Então, é isso mesmo, vamos fazer essa viagem aqui, vou mostrar para vocês aí, que também tem opção de andar de carro aqui, tipo, estou fazendo essa viagem aqui para o patrão, que o caminhão quebrou e estão levando essas maçãs aqui, com uma carga rápida, mas aí, esse Xeroqui é comprado lá na concessionária da Volvo, então, ele vem com motor Volvo, é um mod meio maluco, né? Deixa eu colocar aqui o GPS, o GPS tem que funcionar, né? Deixa eu ver aqui, eita, está funcionando não, aí, daqui a pouco ele funciona, vamos lá, vamos embora. Isso daí, vamos lá, dá alguns bugs mesmo, mas é assim mesmo. E aí, pessoal, vamos lá, vamos lá. A Basílica aí, Vamos dar um rolezinho na Basílica aí. Hoje ele Xeroqui, hein? Vamos aqui para dentro, né? Hoje estamos de Xeroqui. Tem uns bugs aqui, tem uns bugs aqui no, aqui na, no retrovisor. Esse aqui é mod, né? E aí, atualizou e tal. Vamos dar uma entradinha aqui na, aqui na aparecida, né? Vamos entrar aqui. Vamos dar uma olhadinha, né? Aí, isso aí, estamos sem pressa. E aí, depois nós desce a serra ali. Olha que legal aí. Vamos tirar uma foto, né? Para pôr no vídeo, né? Vamos dar uma foto aqui, assim. Deixa eu pôr ele mais para lá, assim. É, não trava não, mano. Não trava não. Não trava não. Dá uma foto aqui, assim. Para pôr lá, né? Para a gente pôr no... Do vídeo. Então... Essa viagem rápida aqui. Vamos ali. Que legal aí, ó. Basílica. Deixe até acender a farolzada aqui. Vamos acender a farolzada, né? A gente não acender os faróis aqui. Deixa eu acender toda essa farolzada aqui. Aí, ó. Tá cheiro aqui. Mais um pouquinho para frente aqui. Tirar a foto ali. Mais uma foto aqui. Para pôr na... Nós pôr na... No começo do vídeo lá, né? Para chamar. Que legal. Aí, ó. Vamos tirar essa foto aqui. Muito legal. Isso daí. Fazer a manobra ali. Vamos seguir viagem. Descer a serra ali. Vamos pegar a Dutra aí. Deu um bug aí, né? Uma viaginha. Só para... Para diversão mesmo, né? Vamos lá. Vamos aqui para dentro. Para tirar uma foto aqui. Ó. Tem esse católico solar aqui. Ó. Que legal aí. Aqui a gente pode tirar foto aqui assim, ó. É que legal. Se eu pôr assim de frente aqui para ver. Ah. Assim fica legal. É. Vamos mais para frente aqui. Quero pegar um ângulo legal para nós tirar foto, né? Aí você já... Aí. Assim dá legal, ó. Tira a foto aqui também, ó. Já que estamos aqui, né? Agora vamos lá. Vamos lá. Vamos seguir a viagem aí. O GPS ali, mas pelo jeito tá funcionando. Vamos lá. Mesmo assim, vamos lá. Vamos sair aqui. Aqui dentro não faz barulho nenhum, né? Você vê. Isso aí. Vamos lá. Tem até o freio do caminhão, ó. Você vê que é... Tudo turbinado. Essa... 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 Essa Xeroque aqui. Tipo Xeroque. Vamos aqui para fora. Olha lá. Aparecido no norte tá ficando lá. Vamos dar um. Dá mais um. Mais uma foto, né? Isso daí. Vamos lá. Vamos embora. Agora tem essa aqui. Descer a serra aí. Lombadinha. Vamos lá. Que legal a carretinha. Um abraço lá para o meu amigo. Jean Carlos lá. Marcos Vinícius. Um abraço para o Jorge. Para todo mundo lá. Todo mundo que tá... Lá no Expresso Tavares lá. Fazendo as viaginhas de ônibus lá. Mas... Também não posso esquecer de mandar um abraço aqui para esse cara aqui, ó. Que gente boa. Da 3 Game aqui. É o Jean. Esse daí é o... Bora em Itaubaté aí. É o Jean da 3 Game aqui, ó. Esse... Isso aí, ó. Esses cartaz aí que tem aí. Esse... É do 3 Game. É. Cara gente boa. Ele faz muitos... Muitos mods aí para a gente aí. E... Tem o canal dele lá na... Que chama... 3 Game. 3 Game. L. E. S. Gamings. Tem gente boa. Tá no Radical. Olha aí, ó. Passando nas lombadas aí. Muito legal. Talbaté. Vamos aqui para dentro? Vamos, né? Que legal. Vamos lá. Vamos lá. Talbaté. Vamos Talbaté. Eita. Acostumado com caminhão grande, né? Estranha carro pequeno, né? Baixinho. Quando eu trabalhava... Também aí... Quando eu pegava meu carro pequeno, eu ficava perdido também. Ficava meio perdido. Ficava meio perdido. É. 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 Quando eu trabalhava... Agora não. Agora eu tô mais... Mais tranquilo, né? Agora eu tô aposentado. Então... Tá pra ir mais tranquilo. Isso daí. Vamos lá. Descer. Nós estamos aqui... Saindo de Aparecida. Então vamos indo lá pra... Talbaté. É... Descer lá pra Porto de Santos lá. Vamos ver se acerta lá. Vamos ver se o GPS já voltou a funcionar. Que legal. Travar... Travar sempre, né? Isso aí é delay. Vamos ver. Ah... O GPS voltou a funcionar, ó. Que legal. Vamos lá. Então... Legal. Muito legal esse... Esse... Opa. Pra lá. Pra lá. Olha como balança. Isso aqui balança. Também. Eu já tô a 150 por hora, né? 150. É... 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 Nossa. Aí o bicho pega, né? Essa carretinha ali, ó. É legal que tem o freio do caminhão, né? Vamos lá pra fora, pra ver o... Pra ver a... A máquina aqui, ó. Que legal ali, ó. Talbaté. A direita. Vamos direto. O cartaz A3 game ali. Balança um pouco mesmo, pessoal. Mas assim mesmo. Um barulho forte, né? Eita barulhando. Que tem isso, né? Vamos aqui pra dentro um pouquinho. Que é legal também, né? Aqui dentro. Um barulho de GPS mais fininho aqui. Vamos lá. Tá aquele barro. Então tem uns vídeos lá que eu tô fazendo lá no meu canal. O canal... É... Chama Carlão Costa. E... Mas eu já tô colocando uns vídeos lá. Mais de Euro Truck, né? A maioria de Euro Truck. Eu gosto mais de Euro Truck. Deixa os outros... Os outros games pra o pessoal aí do Jean fazer. Que ele manja mais aí. Pessoal aí, né? Aí, ó. 165. Acho que não dá uns 200 por hora isso aqui não, né? Aqui dá. Então eu tô com... Um mod sem lei aí. Acho que dá pra passar sem levar multa. Só não é... Tem... É batida paga, né? Olha que legal. Tem um freio aí. É... É muito louco. Jeep Cherokee. É... Eu só ando de Fusca, né? Só dá pra andar de... De Cherokee aqui mesmo, no... No game. É... Um abraço pra todo mundo do Facebook lá. Os amigos lá. O pessoal todo lá. As amigas lá. Todo mundo lá. Isso daí. E... Os vídeos que eu faço é esses mesmo, né? Essas brincadeirinhas aqui assim. Vamos lá pra fora um pouco. Olha como anda essa... 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 Esse cheiro aqui. Espero que não vire de ponta-cabeça. Na última vez eu virei de ponta-cabeça. Vamos ver se a canção tá aberta. A música tá aberta? Tá. Tá aberta. Tá aberta. Tá aberta. Opa. Legal. Tá aberta, vambora. Se tá aberta, vambora. É... É... Tanto perfil. Tem os dois... Tem os cinco perfil. Pra saber qual mapa aqui tá. Pra saber qual mapa aqui tá. Já tá difícil, viu? Olha lá. Vamos pra cá. A carretinha dá sinal também. Legal. Legal, hein? O mapa é RBR. Versão... 1.6. Do Wagner. Vamos dar um abraço pra todos os meus amigos lá do Face, hein? Vou falar o nome porque aí eu não lembro. Esqueço o nome, né? Aí você fala um, esquece o outro. Todos os meus amigos lá aqui. Que... Jogam comigo lá. Que postam lá. Que... Tem os grupos lá. O que a gente coloca nas fotos, os vídeos lá. Tem muito, né? Então não dá pra lembrar todos os meus amigos. É só brincadeira mesmo. Aposentado, então fica mais na brincadeira aqui, né? A Dutra aqui. Aqui nós vamos sair, ó. Vamos aqui pra dentro? Vamos, né? Segura aí, mano. Segura aí, mano. Segura aí. Não trava não, mano. Essas travadinhas que mata, né? O cara da... Aí... Aí... Vamos lá. Pegar aqui, descer a serra. A carretinha lá, que legalzinha lá no retrovisor. Vai embora. O segredo aqui tem que ir pro lugar certinho pra funcionar lá. O retrovisor ali. Quem pegar já tá sabendo. Tem um pequeno bug. Você tem que deixar num lugar certinho. Mas eu vou configurar ela. Que eu não rodo muito com esse cheiro aqui, né? É mais com ônibus, né? Roda mais com ônibus. Ônibus e caminhão. Cheiro aqui é só de vez em quando mesmo. Ela faz mais de vez que eu fiz um vídeo. Agora que eu tô rodando com ela. Ela tá desacostuma. Até desacostuma, né? Pequeno, né? Vamos lá. Eita, cheiro aqui. Não dá muito, hein? Não dá muito. Falar nisso, o Titi voltou aí pro Corinti, hein? Graças a Deus, hein? Acho que agora a gente ganha alguma coisa. Esse mano aí não tá com nada. Vamos ver, né? Acho que voltou hoje. Hoje é quarta-feira, dia 18. Acho que voltou hoje. Que eu vi lá na... Na notícia lá. É isso mesmo. Voltou hoje. É isso aí, ó. 170 por hora. Vamos ver se dá 200. Aqui não vai dar, não. Que nós vamos ter que fazer o retorno ali, ó. Que legal, hein? Aqui mesmo eu vou fazer o retorno. Segura aí. Segura no alicate. Segura no alicate. Senão ele... Ela vira de ponta-cabeça aqui. Essa carretinha aqui. Hehehe. Aí, vamos lá. Vamos lá. Isso aí. Vamos lá. Taca-lhe pau. Vamos pra fora aqui pra ver a... Carretinha. Cheiro aqui. Cheiro aqui. E aí. Bem-vindo a São Paulo. Beleza. Vamos aí, mano. Vamos aí. Vamos lá. Essa carretinha aqui tem lá no DTS lá. Essa carretinha e esse... E essa cheiro aqui. Funciona no ponto 15. Funciona tranquilamente no ponto 15. Só que... Eu acho que só funciona mais no mapa RBR. Só consegui funcionar ali no mapa RBR. No mapa EAA. E-A-A. E-A-A. Não consegui. Mas talvez vocês consigam, né? Que talvez é porque... O vídeo... O... O... O perfil tá... Deve tá com algum problema. Deve ter algum mod lá. Mas talvez vocês consigam. Mas é só... Chegar lá. Vocês encontram. E-A-A. Lá no mundo DTS. Lá no mundo DTS. Lá no mundo DTS. Parceiro do Jean lá. Pessoal. Do Jean lá da 3Gamer. Aê a serra aí. Vamo lá. Vamo lá. Eu gosto de descer a serra, hein? Todo dia eu faço viagem de Santos aqui. É. Fica jogando só sem... Sem fazer um vídeo. Não tem graça. Vê se tem buzina. Buzina de caminhão, hein? Vamo aqui dentro. Ah! Que legal, hein? Que legal. Eu vou configurar legal aqui. Pra ficar... O... Funcionando direitinho esse retrovisor. E... Que legal, hein? Vamos... O túnel é grande, hein? O túnel é bem grande esse túnel aqui. Isso daí, ó. É legal. Vamo lá. Chegar rapidinho lá. O certo é... Vamos lá pra Europa, né? Levar essa no maçã. Lá pra Lod. Lá. A gente vai chegar só até o porto ali. Pra... Um vídeo rápido, né? Um vídeo rapidinho, né? Isso daí, ó. Que legal. Vamos embora um pouquinho. Vamos ver a máquina. Na transição, Santos, retorno pra São Paulo Vambora Pegar imigrantes aqui É imigrantes de Itacalipau Trava não, mano Trava não Ficou muito bom esse mapa aqui Muito legal esse mapa Ele quando dá uma bugadinha Aí o câmbio volta no armário Tem que meter A cambeada Estamos chegando aí Estamos chegando já em Santos Segura aí, mano Segura aí, segura aí Que aqui é Xeroque, mano Que é Corinthians Poeirão Poeirão aqui Legal mesmo Estamos chegando já chegamos em Santos Descida rápida, uma viagem rápida Tudo rápido Isso daí Legal É legal Essa xeroque Que bonitão Aqui dentro Teto solar Aqui, ó Que pés Que legal Legal mesmo Aqui atrás Aqui, ó Bancão Painelzão Um xeroque completo Legal mesmo Vamos ver ali Ah, vamos entrar ali Fazer um retorno ali Retorno ali Cair para a esquerda Vamos aqui Para fora Para ver Opa Passando a carretinha A carretinha é bonitinha A carretinha é muito bonitinha Mesmo Vamos lá Vamos lá Ainda dá uma cantada de voo Um pente lá Na turbina Muito legal Esse jogo é divertido Para quem gosta de dirigir Essas coisas É muito divertido Cada dia tem uma novidade Cada dia se arruma uma novidade Nesse jogo Muito legal Hoje eu vou fazer Esse vídeo bem curtinho Mesmo Segura aí Segura aí Que a carretinha aqui é fofa Essa carretinha aqui é bala Aí Chegando ali no porto já O porto já está aí Lá vamos parando no porto Agradecendo a todos aí Dá uma força lá no canal Legal Muito obrigado Vocês que ficam aí Uma boas festas A todo mundo A todos seus familiares Estamos aí Vamos fazer mais alguns vídeos Até a virada do ano Nós estaremos aqui ainda Vamos entrar aqui Estamos chegando aqui no porto Estamos chegando aqui no porto Chegando aqui no porto Vamos meter uma foto aqui Chegando aqui no porto Ali nós vamos parar aqui E vamos ficando por aqui Já vamos para outro Da para a Europa Aí o vídeo fica muito longo Falou Obrigado a todos Tenham um bom dia E até os próximos vídeos Dá um positivo lá no canal Que eu agradeço Falou Fui Tchau 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 Tchau